Olá amigos e seguidores das redes sociais, hoje o problema, a dica, melhor dizendo, é a respeito da luz de ré do Maverick, que está difícil de encontrar o interruptor da luz de ré e quando você encontra um preço absurdo. Eu resolvi verificar alguns que eu tenho aqui na oficina, na minha loja, e escolher um que eu possa fazer adaptação. Então, dentro dos que melhor se aproxima lá para fazer essa substituição, seriam esses aqui, que seria do Fit Uno, mais velho, ou então do Monza. Eles são bem parecidos um com o outro. Esses outros aqui são bem diferentes, então não vou usar. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de porcas. Como não tem porca para ele, eu consegui uma porca aqui, com a mesma rosca. Como ela é muito grande, não dá para colocá-la aqui, ó. Fica, né, tomar conta da rosca toda. E eu não preciso disso tudo. Então, eu vou cortá-la no meio e de uma aqui eu vou fazer duas, que seria a porca contra a porca. Uma vez cortadas, cortadas aliás, me sobraram duas, tá vendo? Bem menores. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma aqui, pode ver que estou bem macio, e vou colocar aqui a outra aqui, ó. Isso aqui eu vou levar lá no carro, que eu vou continuar o vídeo lá e mostrar como que eu fiz a adaptação no carro. Então, isso aqui vai entrar na chapinha lá, e essa aqui vai apertar. E aqui, eu regulo a distância que eu preciso, né, mais para lá ou para cá. Simplesmente alternando o posicionamento dessas duas porcas. Então, vamos ver lá no carro como é que eu fiz e como é que ficou. Bom, primeiro nós precisamos tirar essa chapinha aqui, ó, porque o furo dela é fino, não dá para colocar o interruptor aqui, eu vou colocar aqui. Então, são dois parafusos, né, tira aqui e sai, você tira a chapinha e abre o furo dela. Depois que estiver aberto, aí, então, coloca no lugar e faz a montagem. Bom, agora, depois da chapinha furada, eu vou fazer a montagem do interruptor. encaixá-lo aqui, atarracha a outra porca, pô, a outra metade da porca, né, aí está montado o interruptor. Agora, nós precisamos só ajustar aqui, através das duas porcas, para ver o acionamento do interruptor, como é que vai ser. Muito simples. Depois de montado, é só ligar. Está pronto o serviço. bom, uma vez montado no lugar, que é esse interruptor aqui, ó, eu liguei também uma lâmpada, para fazer o teste aqui, só para demonstrar como é que funciona. Quando eu engatar a ré, que eu mexo com a alavanca, esse interruptor aqui, ó, vai ser pressionado e a lâmpada vai acender. Ela vai engatar a ré agora, ó. Pode ver que a lâmpada aqui está acesa. Se eu desengatar, ela vai apagar. Então, funcionou perfeitamente. Vou fazer o teste. Funcionou. Desliguei. Vou tornar a ligar. A lâmpada está acesa. Está vendo? Então funcionou divinamente. Ele aciona o interruptor aqui e liga a lâmpada, indicando que a luz de ré foi acesa. Essa é mais uma dica da nossa Alta Elétrica Ney e o canal Ney Pereira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.